Então vou só dizer o seguinte, batata recheada é uma das receitas mais fáceis de conquistar o paladar, não é não? E vamos combinar gente, batata combina com tudo. E aí é ter criatividade para fazer o recheio que você preferir. E as dicas agora são da empresária Simone Arruda, você vai arrasar na cozinha porque está delicioso. Hoje nós vamos fazer uma batata de frango, mas também temos ela com calabresa, com carne de sol, entendeu? Enfim, você pode fazer com o que você quiser. Mas se embora aprender, vou amar agora, pega aí o lápis e o papel e anota todos os ingredientes. Para fazer a batata recheada você vai precisar de uma batata grande, 100 gramas de peito de frango desfiado, 50 gramas de catupiry e batata palha. Isso aqui é o tamanho da batata que eu trabalho, tá? Mas se você tiver em casa, dependendo do tamanho, essa daqui ela vai entre 6 e 7 minutos no micro-ondas. Quando passar esses 7 minutos e meio, nós vamos parar aqui, abrir e ver se ela já está no ponto justamente da gente começar a fazer o purêzinho. Diga assim que essa batata é super cremosa, ela é feita o purê dentro da própria batata. Meu Jesus, é hoje que eu me acabo. Aqui a nossa batata já está cozida, tá? Para vocês verem, ela fica assim, a casca. Você sente que ela está cozida. Você pode até colocar o garfo e sentir, tá? E eu vou mostrar a vocês a forma que eu faço a minha batata. Então você vai começar a tirar toda a massa. Pronto. Depois que ela está toda assim, nós vamos começar a fazer o recheio, tá? Aqui você tem cozido um frango normal. Você faz em casa, tá? Eu peguei um pouco do molho, tá? Desse frango. Deixei aqui. Aqui tem um catupiry, né? Que eu vou começar colocando o catupiry, tá? E mais pode ser o requeijão. Aqui eu vou usar o molho, certo? Do meu frango. E a gente pode começar a colocar aqui. E assim a gente vai colocando o requeijão, tá? O frango. Para finalizar essa batata, eu coloco o catupiry por cima, tá certo? Aí você leva um pouco mais ao forno. Colocar mais um minutinho a batata no micro-ondas, tá? Só para ela ficar naquela temperaturazinha ideal para a gente degustar. E agora, tá? Para finalizar, colocar batata palha. Eu tenho certeza que a criançada vai adorar fazer isso com a mamãe e o papai para comer em casa. E Simone, olha, eu quando cheguei aqui eu pensei em um jantar. Mas dá também para a gente colocar no almoço, a batata, enfim. Dá para a gente fazer muita coisa com recheio. A gente também aprendeu o seu segredo. Quase que não sai, né? Ela já aprendeu o seu segredo porque eu nunca tinha visto, como eu estava te dizendo, uma batata que fosse tão cremosa. E aí vocês aprenderam hoje em casa. Exatamente. Chegou uma parte assim que eu adoro. O Marcelo já me entregou nos bastidores, que é provar. Vamos provar. Vamos provar. Já estou aqui na mesa que eu não sou besta para provar. Simone, quem quiser fazer a mesma coisa que eu estou fazendo agora, como é que faz? Olha, é só vir aqui, tá? No Bessa Shopping. Eu aqui, Divino Sabor, eu trabalho com diversas comidas regionais, com purê de macaxeira, com tapioca, com cuscuz, com cartola. E no Parque Cabo Branco, tá? Que fica lá na Avenida Cabo Branco. Onde tem uma vila gastronômica, onde você vai encontrar várias opções de comida lá. E é muito... Uma perto da sua casa, com certeza, vai ter. Com certeza. Eu vou provar agora. É delícia, é delícia. Eu vou encerrar o programa com a minha aqui, batata recheada. Agradecendo a vocês por mais uma semana, juntinhos, nesses nove meses de TV Tambau. Muito obrigada, celebridade, essa semana. Com direito, a honra, reconhecimento. A gente fica muito feliz. Um cheiro.